Vamos falar então de uma figurinha que está se destacando no futebol francês. Ele já mora há oito meses em Paris e até hoje, veja bem, até hoje não foi visitar a Torre Eiffel. Pode uma coisa dessa? Então, o negócio dele é jogar bola, jogar futebol, só isso. É o Lucas, revelado pelo São Paulo, que já conquistou os franceses. Foi o campeão com o Paris Saint-Germain e é um vídeo da torcida. Em sua segunda temporada, ele quer se destacar ainda mais na Europa para chegar voando na seleção para a Copa do Mundo aqui no Brasil. A cidade mais visitada por turistas em todo o mundo. Paris agora também é referência quando o assunto é futebol. O Paris Saint-Germain é campeão francês da temporada 2012-2013. Comprado pelo príncipe do Catar, Nasser Alkelaif, o Paris Saint-Germain passou a ser um dos clubes mais ricos do mundo. Contratou grandes nomes do futebol mundial. Depois de 19 anos, voltou a ser o campeão francês. Comemora na casa do Rimbaudion. E a gente veio até a capital francesa para falar com um menino de só 20 anos, mas que já virou ídolo por aqui, né, Lucas? Pois é, ídolo eu não sei, né, mas eu estou no caminho certo, eu acho, né? Foi eleito pelo torcedor do Paris Saint-Germain, dois meses seguidos o melhor do time. O melhor do mês, isso aí. Tá bom, né, no começo? O carinho dos torcedores já traz retorno. Com a saída de Beckham, a camisa de Lucas é a segunda mais vendida na loja oficial do clube. Só fica atrás do ídolo sueco Ibrahimovic. Sério? Sério mesmo? Não sabia. Sabendo agora. Legal. Fico contente, né? Como é que foi chegar e dividir espaço com Ibrahimovic, David Beckham? Como é que foi chegar ali no vestiário, cruzar com eles, cumprimentar? Bom, nos primeiros dias eu nem estava acreditando, parecia um sonho. Há um tempo atrás eu vi esses caras na televisão, no videogame, e não imaginava que tão rápido, tão cedo eu ia jogar com eles. Nem imaginava que ia jogar com eles, né, para falar a verdade. Mas o Lucas jogou ao lado dos ídolos. E não se intimidou, não. Já está cheio de moral e até tirando onda com a cara dos amigos ilustres. A preta do Ibrahimovic. Ibrahimovic? Pô, se eu soltar aqui, depois ele vai ficar bravo, hein? O cara é... O cara é grande, meu, faixa preta. A galera chama ele de narigudo lá. Eu não chamo ele assim, não, porque eu não acho, não. Não parece. Vai se complicar no vestiário, hein? Não, Ibrahimovic, não sou eu, não. Os caras que chamam lá, eu nunca chamo. Você sempre que eu não acho. Você não tem nariz grande, não. Quer dizer que o Lucas é mais bonito que o Becker? Tem isso? Não, tem o pessoal falando aí, né? Minha mãe fala, eu acredito, né? Minha mãe não vai mentir para mim, né? Alegria e bom humor que ajudaram o Lucas a se adaptar bem rápido ao futebol europeu. Foi muito mais fácil do que eu imaginava, né? Eu não esperava que ia me adaptar tão rápido assim. Talvez pelo grupo, né? Todo mundo me recebia muito bem. Os brasileiros que tenho também me ajudaram bastante nesse começo e ainda me ajudam. E pela minha vontade, né? De vir para cá, de jogar na Europa, jogar num time grande, jogar uma Champions League. Isso tudo me ajudou na minha adaptação. Parou para pensar já que o garotinho que cresceu em Jardim Miriam, uma comunidade de São Paulo, hoje vive em Paris, numa cobertura. Pois é, tem vezes que não dá nem para acreditar, né? Às vezes eu subo aqui nessa sacada aqui, fico olhando para aquela torre ali sozinho, imaginando que algum tempo atrás eu estava na laje, soltando pipa no morro, lá onde eu nasci. Só Deus e minha família sabem, tudo que eu passei, quantas coisas eu tive que superar para chegar até aqui, né? Mas em alguns pontos o Lucas ainda não está muito adaptado em Paris, não. Então, do que você sente mais saudade no Brasil? Sem dúvida do povo brasileiro, do calor do povo brasileiro, da alegria, sempre sorrindo, sempre alegre. Aqui o povo é um pouco mais calado, mais frio, né? E tem uma coisa do Brasil que ainda faz mais falta para ele. O principal é a comida mesmo, né? Que o defeito que eu tenho é que eu sou muito enjoado para comer mesmo, e sou muito acostumado com comida brasileira. Churrasco aqui, tem quase toda semana aqui em casa, mesmo com frio, a gente faz churrasco também aí. A gente foi até a cozinha dele, com a mamãe, a dona Fátima, para tirar a prova. Sou muito fã da comida brasileira, ainda mais a minha mãe, né? Não tem como trocar. Então está aqui, ó, em Paris, comendo bife, arroz, de vez em quando feijão, ovo. Não, feijão não, só... Não, gosta de feijão. Não, gosto de feijão. Só arroz, o bifinho, ovo frito. Feijão de frango. Belezinho de frango, às vezes. Batatinha. Batata frita, só. Além de comer o que o Lucas adora fazer quando não está trabalhando, em outra mesa. Fez até questão de me desafiar. Toma o quê? Aqui é meu passatempo isso aqui. Eu estou em casa, sem fazer nada, venho jogar um pouquinho, sempre fazendo esporte, me divertindo. O Lucas se diverte tanto em casa que ainda nem aproveitou a cidade nova. Não conhece ainda os montes turísticos da França, Lucas? Pois é, ainda não, ainda não. Quando a gente mora num lugar, a gente fica mais relaxado, não conhece, né? Eu fui um pouco, fui na Disney só, que eu me amarro em parque de diversão, fui no teatro, lá no Moulin Rouge, no passeio de barco e só. Não foi na Torre Eiffel ainda, lá no pé? Não subiu na Torre Eiffel, no Pouco, nada? Não, só na frente ali, tirei umas fotos, mas não subi ainda. A Acu do Triunfo já foi? Fui. Não conheci bem ainda, passei ali em sal do lado também. Notre Dame? Não. Ou seja, tudo quanto é ponto turístico, o Lucas ainda não foi? Ainda não, ainda não. Mas calma, vou, ainda eu vou. E é assim, sempre de alto astral, que ele almeja muito mais para o futuro. Olha, eu sou um cara muito ambicioso, né? Eu quero ganhar tudo que eu disputo, né? Eu não gosto de perder nada, nem parou eu. E o meu sonho é ganhar uma Champions League. Crescer cada vez mais, conquistar e, quem sabe, um dia chegar a ser o maior jogador do mundo, que é o meu maior sonho. Jogar uma Copa do Mundo também, que está próximo também. Vou lutar e batalhar bastante para conquistar isso. O Lucas é o nome dele.